Foi um dia para receber cuidados e para devolver em forma de carinho e generosidade. Um exemplo é a dona Eterna, que ganhou um corte de cabelos e parte deles vai fazer alguém feliz. Eu vou doar no oral Jorge. Além da beleza e dos cuidados com a saúde, também teve lanchinho caprichado. Nós sabemos que muitos desses idosos não recebem visita, muitas vezes são pessoas sozinhas, solitárias, pessoas que muitas vezes o familiar não procura. E aí nós levamos ali momentos de alegria para eles. Na casa, vivem 66 idosos que precisam de cuidados especiais. Ou ele tem transtorno mental, ou tem transtorno neurológico, então é um paciente que não é qualquer abrigo que dá conta de fazer esse tipo de trabalho com esse perfil de paciente. A instituição existe há 25 anos e boa parte da ajuda vem de doações que infelizmente diminuíram. Por isso, está difícil até construir um muro para melhorar a segurança dos internos. Onde nós estamos inseridos é uma região que a gente corre muito risco. Nós tivemos um roubo do único veículo que nós temos aqui dentro de casa. Então, precisava sim de material de construção, ajuda, recurso em dinheiro também, para que a gente possa estar pagando a mão de obra, para fazer o muro aqui também. Com tanta gente reunida, sorrisos fartos lotam a casa por causa até de uma simples conversa. O prazer meu é alimentar a esperança, não é só receber a barriguinha. Cada um, do seu jeito, renovou as esperanças para dias melhores. E muitos idosos também aproveitam a oportunidade para relaxar. É o caso da dona Delfina, que está aqui recebendo uma massagem nos pés, olha só, com as mãos na cabeça, toda tranquila. Me conta como é que está sendo esse momento, dona Delfina. Está gostoso demais, eu não sei nem comparar. O tanto que está bom. O tanto que está sendo esse momento, eu não sei nem comparar.